É isso mesmo aí, é isso mesmo, cara. Aí tem que dar as boas-vindas ao Leone. O moleque veio de fora, então eu quero que todo mundo preste atenção. Não é pra fazer bullying com o moleque. Eu ia falar contigo rapidinho. Falei, o que que deu, mano? Todo mundo tava soando o venezuelano. E antes de tu chegar, ele tava quase chorando. Meu Deus, que barulho do caramba. Eu posso saber... Eu posso saber o que que tá acontecendo aqui na frente do barraco? O que que é a barulheira? Faz as três horas que cês tão na barulheira aí, mano? Deixa o rapaz falar, mano. Deixa o rapaz falar. Fala aí, Leone, como é que tá? Beleza? A galera do Beco tá te recebendo bem? Bem mesmo? Então se... Se apresente pra eles aí. Deixa o rapaz falar. Fala aí. Fiquei no céu na português. É porque ele não fala português. Português. Fala. Eu falo português, mano. Fala, vai, vai. Se apresenta aí. Fala. Que venezuelo. Que venezuelo. Deixa ele falar. Fala. Ele tem o da venezuelo. Ele tem o da venezuelo. Aê, cara, é isso, né? Fala aí. Fala aí. Quantos anos tem? Vai falando, cara. Que venezuelo. Que venezuelo. Eu tenho 11 anos. Aí, viu? Quem? Quem? E tu tem quanto? Calma, deixa ele falar. Falei. 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 Não, mano. Ele perguntou se você tem unha. Não é, porra? Não. Não. Ah, onde vocês estudam? Vai, fala tu. Vai, amiga. Ali, ó. Ali, ó. Aqui do lado. Deixa eu explicar. Aqui é o beca. Quem saiu do beca, dobrou direito, tem um pavilhão azul. Aí é uma escola. Escuela. 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 Quem fala? Ué. Escuela. Tá. Puceta. Paulo. Olha aqui, ó. Vou botar tua água pra tu lavar essa tua boca. É, continua aí. Continua. Esse aqui é o... Alône, né? Alône, não era... Leone. 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 Leone é Alexandre. Leone é Alexandre. Leone é Alexandre. Leone é assim também. E tem uma língua que é... A língua dele é outro nome. E da nossa língua é outro nome. Não, mas qual que é o seu nome? Alexandre ou... Leone é Alexandre. Ah, tá. Leone é Alexandre. Leone é Alexandre. Pronto. Eu já sei. Chama de Veneza. Tá tudo certo. Veneza. Veneza. Pode ser Veneza? Veneza é o apelido aí. Pronto. Fala mais, aí. Então, da onde tu vem? De Venezuela. Qual cidade lá? Ele é Veneza, vem da Venezuela, né? Chiba Bolíva. Chiba Bolíva. Chiba Bolíva. Cálvamo, chiba Bolíva. Da onde? Chiba Bolíva. Chiba Bolíva. Perto do livro. Chiba Bolíva. Chiba Bolíva. Chiba Bolíva. Chiba Bolíva. também é 15 15 15 15 esse é o roxiano ronaldi conhece o ronaldi o que acontece aí é um abraço então abraça e abraça e vai dar um abraço a cara do leone ó é isso mesmo aí tem que dar as boas-vindas ao leone entendeu é o nosso parceiro nosso aí e tal e é o seguinte é o seguinte vou conversar com todo o que quem é esse aqui eita porra tem mais uma cara eu vou conversar com quem é do beco aqui quem é do beco aqui reúne aqui por favor olha aqui olha aqui deixa eu falar o seguinte eu não quero ninguém fazendo bullying com o rapaz ele não fala com a boca rapaz tu vai onde a escola escola para escola então vai lá para escola então vai lá tá vendo ele vai aprender a falar português a gente não entende mas é o seguinte deixa eu falar um negócio aqui o moleque veio de fora o moleque veio de fora então eu quero que todo mundo preste atenção não é para fazer bullying com o moleque mas ele não consegue falar isso mesmo é 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 isso mesmo tal bagulho é o seguinte se eu ver alguém fazendo bullying com o moleque novo aí é porque os caras não estava entendendo o veneza veneza tá lidando a coisa como é que o motivo não tenta morando aí para trás agora tá aí ele fala só que ele fala em outra língua Carol mesmo é o bicho né tá aí ó estamos acordados então ninguém vai fazer bullying com o moleque correto e as mim eu tô falando sério você as mim você ó eu tô te contando aqui você bota respeito no bagulho aí demorou pronto é isso mesmo se eu ver alguma coisa o bicho vai pegar demorar liberados para tu ver aí para tu ver 9 o que é isso mano não tô entendendo é nada não deixa eu explicar o menino é mudo é sei lá fala estranho mano não é que é um mundo é que tem uma família nova no bg então isso eles estão em um beijo exatamente a família nova que tá morando aqui para trás aqui da casa hoje vieram da venezuela é é que o brasil agora recebeu um monte de venezuelano o meu Deus do céu já estão me chamando o bagulho é o seguinte mano os moleque tá aí eu não tô me entendendo nada do que o moleque tava falando aí tava zoando moleque tá ligado pois é mano pois é aí eu tive que ir lá fazer a frente tá ligado tá tudo escuro aqui em cima aqui mano só que é o seguinte mas nós tem que ficar de olho nesses moleque aí nós tem que ficar de olho nesses moleque aí porque eu tô te avisando isso aí tá muito estranho tá muito boa 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 chuva e coca o que rapaz coca-cola coca-cola eu vou ter ó vou descer embaixo então aí é fecha o portão aí seu demônio não falei para tu entrar agora eu vou arrumar para a cabeça que esse moleque quando tô te falando agora tá viram tá virando moda esse aqui tá virando moda esse aqui o negócio é o seguinte ó ó o cartão tá aqui débito compra uma coca de três litros que é para dar para essa cambada inteira aqui e copo para todo mundo ó eu vou avisar um negócio que eu vou depois eu já sabia o que o que tu falou tá me tirando rapaz eu tô falando calma aí não vai ter coca vai comprar coca não tem salgadinho fica não tem dinheiro para salgadinho não tá se passar alguma coisa mais eu vou saber porque na pinta aqui no meu relógio aqui beleza uma coca de três litros vai carguem daqui bora bora vai o que que deu filho mas não tem que falar contigo lá dentro tu tem que sair por favor mas é algo sério assim mas é e aí 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 e que que deu mano o é é que tipo assim não quero dar uma de x9 não mas todo mundo tava zoando venezuela por causa só que ninguém entendia nada do que ele tava falando. E antes de tu chegar, ele tava quase chorando. Eita porra, mano. Olha o moleque mal chegou. Olha a recepção que a rapaziadinha que mora no beco aí tá tendo com ele, mano. Davi, o bagulho é o seguinte, mano. Eu não quero que vocês fiquem zoando o moleque, só porque ele não sabe falar. Ele é meu vizinho, a gente brinca todo dia junto. A gente joga até futebol junto com ele. E você entende o que ele fala? Eu entendo. Eu entendo um pouco, mas eu entendo. Você entende um pouquinho? Mano, ele não tem culpa de ter nascido em outro país, tá ligado, mano? O bicho é venezuelano, ele tem que ser amigo de todo mundo, mano. Sim, eu sei. Mas os moleques estavam fazendo bullying? Tava. Tava chamando ele de... Não me esqueci, mas ele tava falando que ele falava em árabe. Não é árabe, mano. Quem? Heróbis. É francês, mano. Não é francês, é espanhol, mano. Espanhol, ele fala espanhol porque ele é venezuel. Eita, você não fala um pouco de espanhol? Sim, eu abro um pouco de espanhol. E eu... Eu abro um pouquinho de espanhol. Eu abro um pouquinho de espanhol. Eu abro um pouquinho de espanhol. E por que você não vai não trocar ideia com ele? Eu vou trocar ideia. Ele foi pra escola agora. Ele foi pra escola, tá ligado, mano? Ele só chega umas 10 horas. Ah, ele estuda de noite? Ele estuda de noite. 15 anos e estuda de noite esse moleque? É pra estudar 16, mas como ele aprendeu zoando, ele tem permissão. Entendi, mano. Já vou te falar o bagulho, mano. Eu não quero ninguém zoando com esse moleque na rua, mano. Demorou? E aí você vai fazer o seguinte, mano. Vai passar a visão pra mim. Quem que tava zoando mais com eles? É que eu já vou ficar sabendo já. Era o que? As meninas? Era o gordo. O fofinho? Aham. O fofinho, mano. A Yasmin e a Maria. A Yasmin e a Maria. A Giovanna tava zoando também? A Giovanna não tava muito, mas ela só tava falando o quê? Pode repetir, por favor? Ah. Tipo assim. Então a Yasmin, ela tava zoando mais? Não muito, mas tava. Tava, tipo assim, entrando na onda, sabe? Meu amor, deixa que eu vou trocar a ideia com essa rapaziada. Olha aqui, olha aqui, irmão. Agora pensando pra parar pra pensar. Onde que essa galera da Venezuela tá morando aí atrás aí? Ali no fundo. Tem duas casas lá no fundo. Tipo assim. Depois eu te mostro lá. Não, depois não. Tu vai me mostrar aí agora. Eu vou lá. Eu quero ver onde é que esses caras tão morando. Eu quero ver como é que tá o bagulho lá. É bem pequeno. É um quarto e tem sete pessoas morando no quarto. O quê? Sete pessoas morando num quarto, mano? Caraca, mano. Essa galera que tá vindo de fora da Venezuela aí é... Complicado, né, mano? É imigrante que fala, né? Olha aí, olha aí. Olha aqui, olha aqui. O gordinho todo encantado ali, mano. Tu tá vendo o que eu tô vendo? Tu tá vendo aí, Davi? Olha aí, pera aí, pera aí, pera aí. Desfarça, desfarça. Desfarça que o bagulho é louco, o processo é além, pá. E aí, o que que acontece? Aí é pra lá e tá... Olha aí, rapaziada. Opa! E aí? Beleza? Ah, era só pra saber, só. Tu viu o que eu vi, né? Tu viu o que eu vi, né? Pois é, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Vou passar com a câmera pra baixo. Vai aqui. Vamos lá, Davi? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tu viu o que eu vi, rapaz? Tu viu o que eu vi? Você tá atacando, né? Você tá atacando, né, tí? Olha lá. Ai, eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. E a Thalita parece que tá gostando, hein? Será? Será que a gente tem um novo casal no beco aí? Porque a gente vai ver, família. Vamos ao que interessa. Bora, 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 bora. É, rapaziada. Beleza? Tranquilo? Como é o teu... teu nome? Leonel. Leonel? Leonel Mata. Leonel Mata. É igual o Juan Mata, que jogava a bola, a bola, a pilota. O Juan Mata. É... Ah, legal. E tu és o Leonel? E o outro é o Leone? Leone. Leonel. E o outro é o Emanuel. E a outra? Entendi. Entendi. Entendi, entendi. Seja bem-vindo ao beco. Bem-vindo ao beco. Bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo ao beco. Acá é beco. E tu agora... Vives em beco. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. E onde? Aqui? Ai, cara. Então é... Mas aqui é duas, né? Uma casa aqui e outra aqui, né? Aqui. E aí eles estão vivendo aqui, morando... Meu Deus, cara. Eu não vou entrar lá porque... Aqui atrás aqui é lavanderia, né, Davi? Aí o que que acontece? Aqui é guarda-trália, né? Essa parte aqui é pra guardar as tralhas aqui, é pra trás aqui mesmo aqui, tá ligado? Vem aqui na coxa. Só um banheiro, cara. Segue, pessoal. Só tem um banheiro pra você ver. Ai, imagina se todo mundo quer ir no banheiro ao mesmo... na mesma hora. Imagina se todo mundo quer ir no banheiro ao mesmo tempo, velho. Vai ter que cagar na sacola. Vai ter que fazer cocô na sacola. Qual o xixi na garrafa? Pois é, xixi na garrafa. Bom... Aqui é as bicicletas. Essas bicicletas deles? Ou já tem a Virona já? Pai, os caras já arrumou até a Virona já. Eles ganharam. Ganharam? Quem que deu as Virona pra eles? Essa é essa. Essa daqui é a minha. Essa é a sua. Tá, olha aqui, Davi. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o pai e a mãe deles estão trabalhando? Eu acho que eles saíram trabalhar. Eles saíram de moto? É, não. Não sei se eles estão trabalhando. Eles saíram de moto. É porque é o seguinte, mano. É o seguinte. Agora deixa eu conversar um assunto sério contigo aqui, Davi. Olha aqui. Essa galera pode ser que às vezes precise de alguma ajuda. Então. Tá? Eu perguntei pra eles. É. Tu perguntou pra eles? A minha vó sempre ajuda eles. Tá. E é o seguinte, mano. Já avisa pra eles. Ele trabalha com meu avô. Ele trabalha com meu avô. Ah, ele tá trabalhando com Gaúcho? Tá. Meu avô chamou pra eles. É isso mesmo. Então é o seguinte, mano. Nós aqui do Beco, tá? A gente vai se responsabilizar. Porque se eles precisarem de alguma coisa, de alguma ajuda, a gente vai ajudar. Demorou? Fechou? Toca na minha aí. E o principal, irmão, que eu não quero é a molecada aí do Beco fazendo bullying com eles. Demorou? Vai. Vamos pra frente e vamos tacar o barco. Vai. Bora. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano. Eu não quero ninguém aqui do Beco zoando com a rapaziada nova, tá ligado? Leonel tá aí. Leonel aí, gente boa. Aê, cara. Leonel, foi um prazer, viu, Leonel? Tamo junto. Como é que é? Estamos juntos. Estamos juntos. Eita. Aí, ó. Aí, ó. Você mesmo, né? Yasmin. Posso trocar uma palavrinha com você rapidinho, Yasmin? Ou vou ter que puxar a orelha da senhora? Posso? Pra cá. Vai. Bora, na minha frente. Vai. Depois eu falo contigo, rapaz. Presta atenção. Senhora Yasmin, chegou aqui nos meus ouvidos que um passarinho passou e me falou que você estava zoando da cara do Leonel, tá? Porque ele é venezuelano. Você estava fazendo piadinha e tal. Isso é por acaso, é verdade? É verdade, mas, tipo assim, é porque eu não estava entendendo. Eu não sabia. Entendi. Você não estava entendendo. É. Entendi. Deixa eu falar um negócio pra você, Yasmin. Você falou antes ali pra mim que você já sofreu bullying. Sim. Certo? Você gostou? Não. Pronto. Então, você não ia gostar de sofrer bullying de novo? Não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um acordo aqui. Vamos jurar de mindinho. Aqui não tem ideia torta aqui no beco. Tem ou não tem ideia torta, Nando? Não tem. Não tem ideia torta. É isso mesmo aqui. Não, não tem. É que nem manda os mandamentos. É o certo pelo certo. A senhora vai andar na linha e não vai mais zoar com a cara do Leon. Beleza? Beleza. Oi? Beleza, não vou mais fazer isso. Desculpa. Estamos certos. Tá certo. Liberada. É isso aí. Tem que manter a ordem aqui no beco aqui. O que que ela falou? Oi? O que que ela falou? Ela assumiu, tá? Ela assumiu? Pelo menos foi mulher de palavra. Ela assumiu o bagulho. É isso aí. Olha, olha o seguinte. Enquanto eu não tiver, você é os meus homens. Eu gravo. Eu gravo. É isso aí. É isso aí. Bora, Nando. Parece que o nosso assunto hoje tá resolvido. Mais um dia da molecada aqui no beco. Tô de olho, hein? Nas cinco, seis poderosas. Tô de olho. Bora, Nando. Tem que ficar de olho, hein? Tem que ficar de olho, hein? Tem que ficar de olho, né? É complicado. Tá me saindo pior que a encomenda, hein? Se os pais têm que viver uma situação dessa, tem que tentar denunciar que a mulher é luta. Vambora. Vambora. Tem muita coisa pra acontecer. Bora. Tchau, tchau.